Eu Devia Te Arrancar De uma vez do coração Devia Achar Alguém Devia Te Esquecer Mas Não Dá Porque Eu Morro De Saudade De Você Eu Devia Te Falar Que Já Não Te Quero Mais Devia Me Vingar E Te Fazer Sofrer Mas Não Dá Porque Eu Morro De Saudade De Você O Que Passou O Que Passou Passou Eu Me Rendo Eu Me Entrego E Fazer Su Amor É Cego E Eu Não Vivo Sem Te Ver O Que Passou Passou Eu Te Amo E Não Tem Jeito Faz Teu Jogo Eu Aceito Porque Eu Morro De Saudade De Você Eu Devia Te Arrancar Eu Devia Te Arrancar Devia Achar Alguém Devia Te Esquecer Devia Te Esquecer O Que Passou O Que Passou O Que Passou Eu Te Amo E Não Tem Jeito Faz Teu Jogo Que Eu Aceito Porque Eu Morro De Saudade De Você O Que Passou Passou Eu Me Rendo Eu Me Entrego E Fazer Su Amor É Cego E Eu Não Vivo Sem Te Ver O Que Passou Passou Eu Te Amo E Não Tem Jeito Faz Teu Jogo Que Eu Aceito Porque Eu Morro De Saudade De Você E... O Que Passou Eu Te Amo E De Quero Eu Te Amo E Dei Eu Te Amo E Eu Te Amo E Dei